Por mais que o tráfico de drogas, roubos e furtos e porte de armas ilegal se coloque no topo dos problemas criminais mais graves no Vale do Aço, as polícias civil e militar intensificam o combate desmantelando pontos de tráfico e efetuando prisões sem trégua para criminosos expandirem suas atividades ilícitas. Perceba, só neste fim de semana, a polícia militar prendeu dois indivíduos por porte ilegal de arma de fogo em Timóteo, mais dois envolvidos em roubos e furtos em Patinga e mais quatro acusados por tráfico de drogas em Coronel Fabriciano e Patinga. Além destes crimes citados, diversos outros crimes de homicídio e feminicídio estão em andamento nas investigações. As forças de segurança no Vale do Aço reforçam que as denúncias anônimas são mecanismos fundamentais para auxiliar na localização dos criminosos e toda informação será sigilosa. Siga as nossas redes sociais, ZUG Conteúdo o tempo todo. Siga as nossas redes sociais, ZUG Conteúdo o tempo todo.